Oi gente! Hoje eu venci a vocês fazerem um pavê de pêssego. Olha que lindo! Gente, é maravilhoso! Acompanhe a receita. Bom gente, pra fazer essa receita, pavê de pêssego, você vai precisar de 180 gramas de biscoito de champanhe. Eu vou estar substituindo aqui por colacho de maisena, é isso mesmo. Colacho de maisena, mas vai dar certo também, tá? Mas você pode fazer com 180 gramas de biscoito de champanhe. 4 gemas, aí eu vou ter que tirar aqui. Uma lata de leite condensado. Duas medidas de leite da lata de leite condensado, da caixinha no caso, né? Então eu vou pegar e colocar duas vezes o leite aqui na caixinha. Uma lata de pêssego. E amido de milho, que eu vou estar substituindo por aveia. O amido de milho vai uma colher bem cheia. Eu vou pôr minha aveia aqui e vou fazer. No liquidificador, vocês irão bater 4 gemas. Deixa eu colocar. Ui, que amarelão! Você vai colocar uma caixinha ou lata de leite condensado. E depois, você pode lamber, sei lá eu. Eu vou pegar um pão duro, só um instantinho, pra poder aproveitar até o último. Aí eu tenho um menorzinho assim. Aí você raspa com o pão duro. Aqui, duas medidas de leite. Agora é bater. Aí você vai acrescentar aqui, uma colher de sopa das bem cheias de amido de milho. Como eu esqueci de comprar amido de milho, vou colocar aveia. E eu vou colocar duas bem cheias. Porque aveia, pra engrossar, quanto mais você coloca. Gente, pra garantir, eu resolvi colocar mais duas de sopa. Uma vez que isso daqui não é amido de milho. Com direito a chorinho. Prontinho. Agora você vai levar essa mistura ao fogo. Em fogo médio, você vai mexer até engrossar. Só toma cuidado que, como aqui tem quatro gemas, você tem que tomar cuidado pras gemas não cozinharem. Aí não fica interessante. Engrossando, olha como que fica. A aveia tá dando certo, eu tô ficando super feliz. Porque é a primeira vez que eu faço uma substituição. Faz muito tempo, confesso que eu fiz esse doce. Mas a aveia tá dando super certo. Eu tô super feliz. Porque, ó, ela tá engrossando, tá ficando no ponto. Mas é aquela coisa, tem que colocar um pouquinho a mais. Assim como o brigadeiro, vocês vão começar a ver o fundo. Aí já tá na hora de desligar, ó. Vocês perceberem, na hora que eu giro, ó. Ó, girei a colher, o fundo da panela aparece. Dá pra ver aí? Portanto, já tá no ponto de tirar. Ele não vai ficar um cremezinho lisinho, porque é feito com aveia. A aveia tem os granulados. Porém, se vocês fizerem com amido de milho, vai ficar um creme grosso e lisinho, ok? Reserva. Em de vidro, ou mesmo a forma que vocês tiverem aí, vocês irão colocar os biscoitos. Mas primeiro vocês vão pegar, que seria a bolacha de champanhe. No meu caso, eu vou tá usando aqui as bolachinhas de maisena. Aí aquela caldinha que você tirou lá da lata do pêssego, você vai utilizar pra molhar as bolachinhas. Eu vou tirar essa pique de lado pra cobrada e depois eu deixei. Bom, agora você vem com o creme, que já engrossou bastante. E você vai despejar sobre as minhas meninas. Olha que loucura, gente! Você tá gostando do cheiro, filha? Vou fazer mais uma camadinha. E aí Tchau, tchau. Para a abertura vocês vão precisar das 4 claras, o que vocês tiraram da gema, uma latinha, uma caixinha de creme de leite, o pêssego em pedacinhos, que aí eu fiz assim, ó, eu peguei o pêssego inteiro e cortei os pedacinhos, desse exato assim no momento, ó, tá? E 3 colheres de sopa de açúcar, de açúcar, como eu não tenho açúcar branco, eu vou usar o demerara. Claras e as 3 colheres de sopa de açúcar. No meu caso aqui, estou utilizando o demerara. Bora bater. Bom, atingindo esse ponto, você vai acrescentar a caixinha de creme de leite. Caixinha de creme de leite, gente, tem que ser sem soro, tá? Esses de caixinha geralmente não tem soro. Aqui, enquanto eu fiz o suspiro, o nosso pavê ficou na geladeira reservada, tá? Agora, eu deixo isso aqui tudo cair e vira uma trajete. Toma aí. Você vai jogar por cima, ó. E por cima, você vai colocar os pedaços de pêssego. Já ficou pensativa. Uhum. De quatro a oito horas. Sirva frio. Vou provar essa maravilha agora pra ver como é que ficou. Lembrando que tem que deixar na geladeira com esse calor. Aí ficou cremoso, gente. Ele não fica durinho com o... A chama? A aveia? A aveia. Vamos ver se tá bom. Aí vai ter que ser coisinha, né? Ele fica bem cremoso, tá? Ele não vai ficar durinho. Agora, se vocês quiserem com amido de milho, vai ficar bom. Vamos ver. Olha, gente. Tudo bem. Provado. Nossa. Ele fica cremoso, tá? Mas, ó, é ótimo, saudável. Uma delícia. Que sabor levinho. Olha isso, gente. Hum. Não. Quero mais. Façam. Se vocês gostam mais consistente, coloquem amido de milho. Mas, pra mim, tá perfeito assim. Tá perfeito mesmo. Eu acho que pra você pegar, tem que ser em potinho de compotas, tá? Mas, ó. Hum. Boa demais. Hum. 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 Muito bom. Façam. Vocês não vão se arrepender. Muito bom mesmo. Ele fica cremoso. E o nosso ficou super saudável, tirando o leite condensado e o creme de leite. Porque a gente colocou a suca demerara no suspiro. A gente colocou aveia. Então, tá uma delícia. Tá muito bom. Mas, se você não fica... Né? Mais de peso, que também já não é muito. Mas, enfim. Natal é coisa de comer, né, gente? E isso eu queria passar pra vocês. Essa sobremesa que eu sugiro pra vocês. Espero que vocês gostem. Um feliz Natal pra todo mundo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.